Música O Roger escorou, chegou de trás o Maico, ajeitou pro Roger, pintou o terceiro Marcelo Lomba faz uma defesaça Arruma passado, o Lomba já tá em cima, cresce depois ali pro Roger Girou, bateu pro gol, Lomba A defesa, um giro bonito do Roger, veja de novo A bola sai mascada ali pelo Fabinho Bola e o arrancada, ebrou por cima da barreira Lomba, espalma, faz uma grande defesa Martinut, bateu o escanteio, bola fechada pra área Passou ali a chance, é defesa do Marcelo Lomba O Kempis não pegou ali Palmeiras, tudo cruzamento feito na grande área Marcelo Lomba saiu pra fazer E tem contra-ataque o Palmeiras, Marcelo Lomba vai ter que sair Chegou na frente o goleiro do Internacional Bola Elvis Perna direita, chute pro gol Marcelo Lomba A oportunidade do Oeste, Ricardo Bueno, partiu a cobrança, Marcelo Lomba Defendeu o goleiro do Bahia Ele tentou na base do Totozinho Olha o Felipe, inverteu lá do outro lado Começou na bola, Everton Lomba Vamos ver de novo lá, a condição era boa mesmo do Everton A condição era boa E não sei se o Luiz Tá dentro da área Levantou no segundo, o Palmeiras Toca de cabeça, Lomba defende no toque do Juninho Jamota de longe Segura Marcelo Lomba Parece que você tá ouvindo aí a do Lomba Preocupado com o Hernani O Alas se levantou O saco do goleiro Lomba Barreiras serem rompidas E a condição do Danilo Bala é legal Pra fazer Danilo perdeu Pra frente Bola passou Condição legal Danilo Bala pra fazer Pé esquerdo Marcelo Lomba A criança pra bater com a perna direita Ele espera Ajeita o corpo Pra frente, perna esquerda Pintou João Paulo Defesa Aça no mundo Excelente pela Ponte Preta Já fez uma defesa Excepcional Ali no pé Da trava esquerda Caindo Com o Éder E aqui Condição É boa Lomba De novo Marcelo Lomba No toque do Alisson Tive minhas dúvidas No momento do toque Se a condição era boa ou não O Marcelo Lomba Opera mais um milagre Santa O Alisson na bola Pé direito Lomba De novo Marcelo Lomba Com a ponta dos dedos Mandar a linha de fundo Defesaça do goleiro do Bahia Persona do grafite Deu a condução aqui pro Arthur Mando direto O mergulho lá do Lomba Deu um voo pra Fata Contração autorizada Daniel Costa Lomba Salva no cantinho Tava muito esperto Que defesaça do Lomba Cavadinha nela Tá saindo do gol Pra fazer a defesa Ali o Marcelo Lomba Torcedor do Cristiano Pegando no pé do Elvis Agora E amanhã tem a abertura Da segunda rodada Da UEFA Euro 2016 A partir das Olha a foto aqui Pro Crisan cobrar Com força Marcelo Lomba Os caminhão Com a bola dominada Indiroshi no meio Pro Vinicius Que saiu na cara do gol Torcedor do Tupi Pediu o pênalti Adianta um pouco demais A bola E o jogador do Bahia Abre o braço Ali numa disputa Por espaço Passar pra receber o Pikachu É da Luiz Abão Chute cruzado Na trave Olha só Marcelo Lomba Alfaça já tava parado No chão Olhou pra área Fez o cruzamento Toque de cabeça Marcelo Lomba Na conclução Levantamento na área Marcelo Lomba Foi lá fazer defesa Dele o Lucas Fonseca Cortou pra dentro Bateu Marcelo Lomba O Londrina Criando chances de perigo Na Arena Fonte Identificando facilmente Ali pela direita Chute cruzado Marcelo Lomba Contado pra equipe do Bahia Lá vem o Goiás Arriscou pro gol Marcelo Lomba A bola vem mimosa Olha o lançamento Pra Fernando Viana Marcelo Lomba Abandona a grande área Vem com tudo Naldo Bom passe Marcelo Lomba Saiu do gol Segurou firme O mundo pediu O mundo pediu O Lúcio Flávio Ele pode bater pra trás Tentou mais uma vez Tá marcado Agora ajeitou De cabeça O mergulho Defendeu Marcelo Lomba Zero para na clima Do CRB Diego Correia No desvio Marcelo Lomba CRB Com o Neto Baiano Ajeitou Perna esquerda Marcelo Lomba Na tela do canal campeão Olha o chute Marcelo Lomba Defendeu Ficou pro Rafael Coelho Mandou pro meio da área Tinha Só de onde ele mandou Belo chute Do Renan Oliveira Aí o cruzamento Bola fechada Marcelo Lomba Afasta o perigo Jim Experimenta de longe Marcelo Lomba Deixou a mão ali Deu um tapa pra fora Porque essa E tinha endereço Certíssimo Viu E ali morrer No ângulo Superior esquerdo No goleiro do Bahia Olha só a trajetória Da bola E o Marcelo Lomba Veja aí Por outro ângulo Ele mete uma rosca Na bola Cheia de Cruzamento Que exa Dentro da área Cara a cara Com o Marcelo Lomba Baixo Até come com esse lance Jogador do Bahia Deitado lá Falta pro Flamengo De Guanambi Marcelo Lomba Na triangulação Fluminense Cruzamento Marcelo Lomba Tirou O Galícia Tem a chance É boa Pela direita O chute Cruzado Marcelo Lomba Faz a defesa A expedição do Henrique Trouxe pra perna direita Belo drible Fez o cruzamento Pro que é essa Defesaça Do Marcelo Lomba Ficou Ficou uma boa chance E rolou na área Olha o deslocamento A chegada Do Renan Oliveira Dentro da área O Guerreiro Lá vem o levantamento A bola pra área Guerreiro Defendeu Marcelo Lomba Vem o Flamengo Emerson Desarmada A bola espirrou Saiu Lomba Marcelinho Paraíba Prendeu Limpou Bateu pro gol Marcelo Lomba Olha a sobra Tira Rodinei Vem o levantamento Pra dentro da área A bola sobra Olha o gol Do Diego Marcelo Lomba Com o pé direito Por cima Gemerson tentou subir Leonardo Silva Lomba de novo Marioca de novo Enfiada de bola Pro Dátolo Bateu de canhota Na pequena área O deslinho Do Pratolinha de fundo Uma boa bola Pro Dátolo O Dátolo meteu Na pequena área Olha como chega O Prato E o reflexo Do Lomba Giovani Augusto Rolo atrás Donizete Emendou Espalma O Marcelo Lomba Augusto Joga na área Com o Luan Devolveu pro meio Lomba de novo Gol pra área Giovani Augusto Limpou pra bater Emendou Lomba Defendeu Ali pra tentativa Do Kleber Ajeitou Sobrou pro Carlinhos Pro Henrique Almeida Marcelo Lomba Tá valendo Olha o chute Pro gol Lomba Mandou essa bola Pro Mal Tocou na bola O Gilson Saiu Marcelo Lomba Magnelov Arrisca de longe Marcelo Lomba Cruzamento pra área Bruno Mota Chegou Crisã Escapou Bateu Cruzado Olha a chance Pro Atlético Marcelo Lomba Em cima Da linha Fez Rinho na bola Pra evitar o gol Vamos ver mais uma vez Quem teve inteligência Que golaço Pro gol Pro gol Marcelo Lomba Marcelo Lomba Que contra-ataque Bola pro Leandrão Marcelo Lomba Desviu 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 Olha o Eric Ela vai no travessão E vai embora Pra linha de fundo Marcelo Lomba Opera Mais uma defesa Aqui em Campinas Bateu de bico Vinícius Araújo Autorizou Descanteio Para o São Paulo Michel Bastos Ali Na primeira Trave E a bola Bateu Na trave E na sobra Vai bater Vai bater E bate Vai encarar o Rodinei Puxou Pra perna Direita O chute Defesa Do Marcelo Lomba Corta bem O Felipe Azevedo Sobrou pro Emerson Marcelo Lomba Pegou Levantamento Bola perigosa Emerson Lomba De novo É escanteio Tava marcado Pô Enfiou no fundo Boa bola Pro Lino Paraíba Cruzamento Marcelo Lomba Caiu E fez a defesa Fase do Márcio Araújo Guerreiro Dominou Bateu E a defesa Do Marcelo Lomba Vem pra batida Do escanteio Pé direito Na bola Shake Manda pro alto Marcelo Lomba Nem precisou subir muito Agora o goleiro Da Ponte Preta Pra ficar com a bola O lançamento é pro Felipe Azevedo Belo do Cleiton Marcão prendeu Esperou a chegada do Cleiton Na cara do gol Cleiton bateu Pegou Marcelo Lomba Diminuiu a maneira de jogar Que bola do Paulo Roberto Vamos ver se chega o Cleiton Marcelo Lomba Lá pra dividida Tá valendo isso tudo Uma bela vida Na cara do gol Corte feito E aí o goleiro Marcelo Lomba Foi lá No jogador normal Arou arrumou Se meteu do outro lado Pro Maikosuel Marcelo Lomba Carregou Tocou pro Luan Arrumou Bateu pro gol Marcelo Lomba É Nem percebendo também Olha o chute perigoso Agora que o Marcelo Lomba pega Deixa eu ver Olha o lançamento Lá no ataque do Curitiba Tá valendo Pro Rafael Lucas Ele passa a defender O Marcelo Lomba Sacante do Curitiba Você vê Olha a condição Na boa Assistente Foi certinho Ele dizia Mas o goleiro foi muito bem Fazer o jogo com o Paulinho Esticou de perna à esquerda Tem defesa do goleiro Bota o rebote Recebeu do Cleiton Xavier O cruzamento Pro dedo Pro Cristaldo Soltou O goleiro Voltou Pro Cristaldo A bola vai A velocidade A velocidade do Cleiton Xavier Com o Dudu Pro Cristaldo Defesa do Lomba Escapou no drible Experimentou de longe Espalma Marcelo Lomba Roberto Lopes Gilberto contra Marcelo Lomba Partiu Gilberto Bateu Defendeu Marcelo Lomba Defendeu o goleiro Da Ponte Preta Vive um grande momento Lomba Ele se machucou Durante o Campeonato Paulista Já estava muito bem no Bahia Exatamente Roberto Cristiano tenta a sobra Lomba Sai bem do gol Togui faz o lançamento Pro frente Dominou E bateu pro gol Vinícius Mandou pro gol Marco Júnior Marcelo Lomba Girou Procurou Cruzamento Para o Guilherme Lomba O corte Sobrou a bola Na direção do Walter Se arrumou Bateu pro gol Lomba E Partiu Unicão Levantamento Subiu Hernani Grande defesa De Marcelo Lomba Olha a bola esticada Pro Alexandre Pato Dominou Na entrada Na área Marcelo Lomba Espetacular Pra fazer a defesa Opa Meteu lá dentro Pro Wagner Love Devolveu E o Marcelo Lomba Manda a bola Pra escanteio Pra área Arrubou Vai bater Papel Lomba Sobra Chegada do Corinthians Bola rolada Aqui pro Jadson Tira Do goleiro Não tira não No Malcom Arrumou Papel Lomba Lá vem a bola alta Bem aberta Segunda Trave Saiu Pra dar um soco O Lomba Combrança do Alisson Ela vem aberta Ali na entrada Pequenária Saiu bem o Marcelo Lomba De soco Subiu também o Léo Bola fica viva Por ali Recua Batida Desperma O goleiro Agora Veja de novo Aquele lance Com a bola sobra Ali na entrada Dário Neilton E o Lomba Fez uma defesaça Até porque tinha um bando De gente na frente dele Ali Desarrumada ali A ponte preta Meteu no vão das pernas Foi pra dentro Dário Bateu Esperma O goleiro Preferiu o corte Trouxe pro pé esquerdo A batida Esperma Lomba Mais uma defesa Espetacular Do goleiro Da ponte preta Nesta pumba De riascos Sobrou pro Johan Bateu pro gol Pé esquerdo Marcelo Lomba Lance da equipe Da Chapecoense Pro Roger Lomba Voltou no apodim Perdeu Agora o Johan cobra direto Na primeira trave O desvio Lomba Rafa pro Ananias Limpou Bateu pro gol Marcelo Lomba Ricardo Oliveira Na chonada Ela fica bem pro Gabriel A batida pro gol Marcelo Lomba Giovânio Pra arrumar espaço Bateu pro gol Marcelo Lomba Hélio dos Anjos Cobra o tiro de meta Marcelo Lomba Fechadinha Fechadinha Diogo Levantamento foi feito Toque de cabeça Do sagueirão Fred Pra pegada tranquila Do Marcelo Lomba Só quem assina O com falta 0x0 em Campinas Aí o Felipe Marcelo Lomba Com tranquilidade Aí com a bola dominada Ali na sua esquerda Vai passando Bruno Henrique Vai pintar o cruzamento Na grande área Buscando Wesley Marcelo Lomba Tá chegando o Wesley Brigou pela posse de bola Ajeitou Bruno Henrique Pegou bem O Marcelo Lomba Ponte Preta Que já jogaram Quatro vezes Pela Copa do Brasil Coritiba ganhou dois jogos Uma vitória da Ponte Preta E outro empate Aí vem a Ponte Grande lance Invadiu a área Bateu o rasteiro Lomba Deu o rebote Tirou o Pablo Voltou com o Thiago Galheba Fez o cruzamento Levantou pra área A bola fechada Em decisão Tomou pro Alex Tem espaço Tentou bater Passa no Lomba Galheba estaria impedimento Saiu da bola Deixou pro Vem na direção do Pirata Aqui na esquerda Olha o Barcos Chegou Lomba Sai bem do gol Girou Clareou o lance Bateu pro gol Marcelo Lomba Boa jogada De Hernan Barcos Primeiro do Bahia No lugar de William Barbo Que sentiu dores E pediu pra sair Cruzamento fechado Bola pra Marcelo Lomba Saiu jogando Aqui na direita São os garotos do Grêmio Tem cruzamento Marcelo Lomba 1,85m Saiu bem Repôs bem Reposição veloz Acreditou na entrada da área Bateu pro gol Marcelo Lomba Escanteio Barcos No peito Na grama Bateu pro gol Lomba Olha a sobra Tem cruzamento Na primeira Atrás O toque pra trás Lomba Defende Marcelo Lomba Se o Grêmio Cortez escuta Ganha Cruz A Lomba Pega Boa jogada Bateu pro gol Defesa tranquila Do Lomba Levantamento De perna esquerda Batida direta Pro gol Luciano Chegou fraco Na sua A área Tentou o lançamento Praticamente um recuo Para o Marcelo Lomba Que já ligou Tocou por dentro João Pedro Vai de esquerda Riscou de esquerda Lomba Que chutaço Olha a chegada Do Wesley Direto pro gol Marcelo Lomba Faz a defesa O Alho Ele tem 20 Tá muito É Mais um garoto Ele levanta Na área Esquerdinha Vai na aula Na encosta Sobrou Alessandro Marcelo Lomba A equipe do Inter Olha o Claudio Vim Que tento Junte Marcelo Lomba Para o meio Rolou Nilmar Deslocamento Na área Chute Defesa Do Marcelo Lomba Recebeu Vai cruzar Bateu direto Para a defesa Do Marcelo Lomba O passe na área Dátulo dominou Caiu no Pequenoto Bateu Marcelo Lomba Espalmou Entrou na área Tocou para o Carlos Bateu Lomba defendeu Carlos de novo Lomba tenta tirar Wellington Fica com a bola Pico da área Cacá Michel Bastos Boa jogada E bate o área Marcelo Lomba Espetacular Para salvar o Bahia Deque todos lá Esperando o cruzamento Bate o ganso Levantou Marcelo Lomba Foi quem controlou A bola no alto Já pôs em jogo Para armar o contra-ataque Do Bahia A saída é rápida Deu certo São Paulo Com o Cacá Na grande área Girou Bateu para o gol Pegou Lomba Lançamento para ele Chegou na área Pé esquerdo Disparou Cruzado Para pegar Marcelo Lomba Vai bater para o gol Marcelo Lomba Estica A bola para o Patito Rodrigues Marcelo Lomba Mais a defesa Velocidade Abriu para Fred Ganhou na boa Para fazer mais um Marcelo Lomba O Silvinense Bola para Wagner De primeira Marcelo Lomba Minas Jean Vem de novo O cruzamento Desvio de cabeça Marcelo Lomba Lá embaixo Será rújo Disparou para o gol Marcelo Lomba Vai cruzar para a área Tentou o passe O chute Mandar para o gol O chute Marcelo Lomba Mas por vai Olha o chute Marcelo Lomba Richardson de longe Emerson Sheik Deu uma caneta Bonito lance Bateu para o gol Marcelo Lomba Júlio César Rolou A chance É bom Chute cruzado Defendeu Marcelo Lomba Olha o cruzamento Manda para a área Saiu o goleiro Marcelo Lomba E corquinhos Emendou de longe Pegou bonito na bola E a defesa Do Marcelo Lomba Deu uma cavadinha Na bola Mandou para a área Pelo alto Toque de cabeça Defesa do Marcelo Lomba Olha a bola Do Heberton Ribeiro Vem por cima A bola Desviada pelo Henrique Na área Grande jogada Limpou para bater Com o pé direito Lomba Newton Ameaça bater Também de canhota Marcelo Lomba Fechou na marcação Rafael Miranda Na tabela com o Juliano Chute para o gol Roberto Dudu abriu Ele pode bater para o gol Chute para o gol Marcelo Lomba Fugou a primeira cobrança Bateu direto para o gol Só que Bem colocado Marcelo Lomba Foi lá e pegou Tentativa do Max Biancucci A área colocou Para o Bruno Mendes Pode marcar Bateu na cara do gol Voltou para o Bruno Romero Quem vem de trás Ele Azuma Pumba Para a defesa Jadson Bola viajando Vale em cima Para cortar o Lomba Vitragem autoriza Jadson com o pé direito Bola viajando Vem um troco de cabeça Do Guerreiro Vai lá em cima Marcelo Lomba Faz defesa Bem demais O Guerreiro Você viu Tocou para tirar Do goleiro Lomba Diminui o espaço Bola para trás Para o Fábio Santos Cruzamento Que camuchão Bola fica venenosa Marcelo Lomba Esperto faz defesa Tem pressa Chiesa Pisa Renato Pé direito Bola viajando Vem na área Lomba atira Perda Por dentro Do lançamento Viu Toma Que grande lance Olha só o cruzamento Rasteiro Para a área Ia fechando Henrique Saiu do gol Marcelo Lomba Olha o Alex Ajeitou Perna esquerda De longe Marcelo Lomba Espalma para frente Guilherme Boa bola Para o Luan De pé direito Esqui Boa bola Para o Luan Está de frente Pé esquerdo Tem defesa Do Lomba Posição de impedimento Recebe Marion Marion faz o cruzamento Passou Pelo Luan De rebote No chute Do Marcos Rocha Newton que vai para essa bola Foi o Newton mesmo Foi para a bola Cobrou no cantinho Fica com essa bola O goleiro Marcelo Lomba Levantamento para a área Saiu Marcelo Lomba E já repõe William Gal Esse é o Diego Cardoso Caiu Marcelo Lomba E pegou Rolada a bola Para ele Bateu Caiu Marcelo Lomba O primeiro Para o segundo tempo Ricardo Rocha Alguma mudança De ordem Tática Ou não Ditou E tocou Lance Bom O goleiro Pegou Marcelo Lomba Acreditou Chegou no fundo De pé direito Lomba pegou Walter Wagner De primeira Rafael Sobbs Grande bola Vem o goleiro Batida Sai Marcelo Lomba Grande saída Grande defesa Pede atenção Na marcação Edilson na bola Desvio de cabeça Marcelo Lomba É isso que ele faz Lá no meio da confusão Sai de soco Marcelo Lomba Ele está na área Marcelo Moreno também Ainda o Alisson Tocou para trás Marcelo Lomba O Lomba foi esperto Bem pela direita O Vila com Léo Olha o cruzamento Quase Quase pinta o gol contra Vem o Vila Nova Arilton Experimenta de longe Marcelo Lomba Acertou Robô Rolou Bola para dentro Tirou Marcelo Lomba Olha o Elias E a bater Apareceu Léo Gago Por trás Mancini Mancini para a bola Pegou direto Lomba Espalmou para o lado Lucas Sotero Pegou de fora Lomba Foi lá no canto Olha a falta Cobrada Mancini Tocou de cabeça Para a defesa Do Marcelo Lomba Pintes E vem com perigo Outra vez Chute Para o gol O Lomba Pegou Meteu no meio Falhou a zaga Falhou a América Marcelo Lomba Que evolução Para ele Bateu para o gol Pegou Marcelo Lomba Grande jogada Que bola Aí o chute De fora Para a defesa Olha a cobrança Do Alex Fez o levantamento Dezinho De cabeça César Valero Chega com ele Chaves Entrou na área Se cair dá problema Chaves bateu Pegou Marcelo Lomba Demorou demais Esta é a Copa Total Sul-Americana Bola levantada Para dentro da área Marcelo Lomba Pega Dezinho foi do Cardoza E ele tome o contra-ataque Marcelo Lomba Quase 45 Tradicional jogado Será que vem direto? Cruzamento Para a área Marcelo Lomba Lá vem Marcelo Lomba No centro do gol Batida E o Marcelo Lomba Pegou O Rio do abre Ramires faz o break Gira Mete um bolão Para a chegada do William Saiu o Marcelo Lomba O Wendel Cruzamentário Desvio Marcelo Lomba Vai lá em cima Tira de soco Balançou Rio do passou Ramires cruzou Para o William Marcelo Lomba Artilheiro da ponte Partiu Centro avante Bateu Lomba Defendeu O goleiro do Bahia No canto esquerdo O William Lance Aí o Adrianinho Jogou lá para dentro Marcelo Lomba Tira de soco Marcelo Lomba Está dizendo que vai pegar de novo Partiu o William Pé direito Bateu E ele pegou de novo Defendeu Marcelo Lomba Outra vez Giovani Encara a marcação Pé esquerdo Bateu Rasteiro Marcelo Lomba Firme Praticou a defesa Paulo Guerreiro Bateu Marcelo Lomba No centro do gol Fez a defesa Sem estresse Faz o levantamento Marcelo Lomba Firme Faz a defesa E pede para O time sair rápido A ligação é com o Marquinhos Está o Guerreiro Vai chegar na frente do Tite Ele é perigoso Fez a finta Vai fazer Marcelo Lomba Impede o terceiro gol Do Corinthians Seca Romarinho Vai bater para o gol Marcelo Lomba A sobra ainda Com o Alexandre Pato Vem aí a mais Completa cobertura Da Copa das Confederações Tentativa do Edmilson Marcelo Lomba Sai do gol E sai bem Alisson No cruzamento Na segunda trave Olha o gol Na trave Defendeu o Lomba Milagre de Marcelo Lomba Estava livre Cabeceou na trave Edmilson Lomba Defendendo Não Passou por entre as pernas Se doce bater Marcelo Lomba Alessandro Bola na área Passa por todo mundo Ficou com o goleiro Marcelo Lomba Feito Rafael Moura De cabeça Ajeitou Mas sobrava O D'Alessandro Não Marcelo Lomba Marcelo Lomba No gol Fulano Correu Bateu Marcelo Lomba O império Dribble Característico Do D'Alessandro Cruzamento De cabeça 33 minutos Fulano Cobrou Marcelo Lomba Deu de tapa Tira o perigo Mike Botou bola na área O cruzamento De cabeça Rosemar De frente pro gol Arrumou Pra canhota Mateu Marcelo Lomba Pra bola o Marlon Soltou a bomba Marcelo Lomba Bateu o Bruno Renan Procurando o Marcel Tite cortou pra dentro D'Alessandro Voltou no Marcel Marcelo Lomba Corta Tite Olha o rebote Toque de bicicleta Impedido De novo Fabinho Olha o rebote O chute Uma bomba Chega perigosamente A chance Marcelo Lomba Bola pra grande área Sobe ali o Dinei Sai Marcelo Lomba Lá no alto E faz a boa defesa Olha o Vitória Chega mais uma vez Mansur Marcelo Lomba Disputa Aposta Corrida com Dani Moraes Cícero Entrou na área Chute cruzado Marcelo Lomba Faz a defesa Lá vem São Paulo Cícero Pé na esquerda Bateu Marcelo Lomba E o Marcelo Se esticou todo Pra poder fazer Essa defesa Se mandou Com velocidade Oswaldo Entrou na área O cruzamento Tá valendo Marcelo Lomba Prescação Aluísio Rolou Caiu Bateu Defendeu O goleiro Marcelo Lomba Júlio César Limpou pra perna esquerda Mais uma pancada Do Júlio César Pegou bem agora O Marcelo Lomba Que bola pro Júlio César Na cara do gol Bateu Aluísio Rebote Bote Salvou Voltou Aluísio Pegou Rebote De novo Tira As vagas Do Bahia Veja de novo Aluísio Bateu No rebote Olha como salvou De novo O Dani Moraes A finalização Do bote Fabinho Na bola Bateu No canto Marcelo Lomba Partiu Marcos Assunção Vai pra bola O Assunção A cobrança Marcelo Lomba Linda finta do Luan O drible da vaca O cruzamento Marcelo Lomba Saiu e ficou com ela Tem pressa Tem toda Sobra com o Juninho De muito longe Marcelo Lomba Pegar na direita Cruzamento Alexandro Olha o Chute O Marcelo Lomba Pega Chutaço E o Marcelo Lomba Não interessa Olha o Vasco Não interessa Tite Tirou ali do Carlos Alberto Ele insiste Vai dividir com o Marcelo Lomba Marcelo Lomba Primeira participação Do Carlos Alberto A movimentação Rolou no meio Que bola Pro João Vitor Marcelo Lomba Passou Arthur João Vitor Rolou Arthur Na grande área Direto Marcelo Lomba De novo Olha o lançamento Olha o lançamento Que bola Pro João Vitor Saiu Marcelo Lomba Foi embaixo Olha o Léo Olha o Léo Léo Vitor Tá na bola Ele bateu Direto Traz pelo meio Olha a chegada Do Fernando Marcelo Lomba Ninguém E pegou a bola Nós dois Nós dois estamos aqui Precisamente pra isso Imagina o árbitro Olha o cruzamento Léo Gago Direto Pegou o goleiro Marcelo Lomba Posso eu ter me equivocado Também né Então não é feio Isso é um equívoco